Pra hoje fala com orgulho Aprende no seu colo Tenha medo de quem tá vivo e respeito Por quem tá morto Ouvindo bem de novo Seja crente Lançar desse jeito Se merece a minha torta Fico pensando Uma cama barbado Te tá durando a rua e o frio Que trinca o corpo Onde é mais forte e generosa Se guiado O que é dos outros não é meu Mas o que é meu tá indo Se precisar A vacuna é de fora De quem é pra quem precisa Que achou por caridade Olhando tudo que se passou Nessa vida eu não vejo Dos seus olhos Não consigo ver maldades Vejo gente criando um problema Pra competir Quem sofre mais Por assalto ou nada Olhe pra sua amiga Vão e venda Que nem em blog de hip boy Que se aprende Viva a vida Viva a vida Viva a vida Viva a vida O que é uno da fita Lançar desse outro Eu jogador de futebol E tudo que eu já faço pro meu filho É pra que o Jorge olhe pra mim como eu olho pra ele Meu pai não tem de sete Às sete e meia tanto corre que passa a rotina Parei sempre Rei de um acabo, eu príncipe padrão Eu construí, me quero Você lembra de onde você vem E quando você chegar lá o que você tem Vai voltar pra Jorge, você vem Você não sabe pra onde vai Esqueceu também das coisas claras Tudo que sobe no ar Esse disco é só Resgatinho Pra que não haja mais Esqueçou Essa vida que te faz esquecer Que você agora do agora Mas o antes é Mais importante que me show Vai no seu trato a foto E vai na curso de conhecimento Se faz arte, seja amigo Mas não esqueça, pode resíduo Então volte pras origens Não corre de quem você é Será que o grande do que eu tô falando E em meio do chorando tem uma cruz Que é o Pai, é o Filho E é o Espírito Santo Que Deus desça a hoje A Gustavo Pra poder continuar Nesse grande serviço maravilhoso Que tá prestando a todos nós Em nome de Deus do Pai Deus do Filho Deus do Espírito Santo Que Deus e Domino É o caminho de todos Missão cumprida, porra Tá no junto agora Obrigado Deus do Filho